Que tal experimentar uma arma nova estranho? Cala a boca, coro. Beleza, vou comprar a maleta então. Um pouco mais de espaço não faz mal. O tamanho ideal pra você, estranho. Como assim o tamanho ideal? Tu nem me conhece, irmão. Porra de tamanho, mano. O cara não cala a boca, porra. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Tamanho não é documento, porra. Tamanho não é documento, porra.